Pô, mano, tem como tu se inscrever aqui no canal e deixar o like? Pô, me ajuda muito, cara. P1 Harmony, grupo de uma empresa que eu não lembro. Eu sempre erro. Eu já falei umas 70 vezes nessa live que o P1 Harmony é da Starship, né? Pô, é foda, mano. Desinformação pura. É Defensi, né? Foda-se, não vamos fazer um trabalho porco, não, mano. K-pop Profile. P1 Harmony. Ele é Defensi, né? Cara, eu conheci o P1 Harmony no último comeback. 100%, chat. P1 Harmony da FNC. Eu conheci eles no último comeback, com Do It Like This. Volta e meia assim, bate um Do It Like This. Sabe música antiga brasileira que toca do nada na sua cabeça? Do nada, assim. Tipo, olha onde dá, olha onde. Isso ficou um pouco cringe, né? Mas foda-se, sabe? Tipo, toca uma música do nada na sua cabeça. Pô, eu tô desde que lançou Do It Like This do nada, velho. Do It Like This. Na minha cabeça, a música é muito boa. Eu gostei bastante. Devia ter ouvido mais o álbum. Ouvi bem pouco. Mas o último comeback foi muito bom. Eu não conheço tão bem os integrantes. Eu não conheço nada do grupo. Eu não sei nem quantos lançamentos eles já tiveram. Mas por conta do empolgante comeback que eles tiveram, é essa a expectativa pra esse aqui. Pô, eu gostei muito do estilo deles. E reza a lenda que é o estilo... O tipo, o estilo que eu curto pra caralho. Então, pelo menos é o que o pessoal que me acompanha diz. Que, que, que é, né? Então, porra, eu... Eu tô empolgado. Espero gostar pra caralho. Eu sei que eles têm um filme, não? Pô, não tô ligado, não. Eles têm uma lore? Tô ligado também, não. Não ligado em nada, não. Não conheço muito bem o grupo. Pô, parece que é um teaser. Caralho, se a coreografia no stage foi isso, eu vou ficar maluco. Tá muito legal. Entendi. É o teaser, né? Nossa, o refrão do teaser. Eu lembrei que gostei pra caralho. E aí eu tipo de. E aí eu sei de. E aí. E aí eu sei de. E aí eu sei que estou moving. Pela cara não gostou Ou é cara de que gostou Thor é hater de retrô E hater de anti-drop Eu tô abismado Pô, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá muito bom Muito bom Muito bom Eu vou até voltar Foda-se Foda-se Simplesmente Simplesmente, pô Eu fiquei com a cara de assustado Porra Eu não consigo dizer uma coisa que Parece com isso aqui E pelo menos recente, né Esse XZZ é muito pica, pô Pela cara o Thor é ruim Essa resposta tá certa Esse deboche no andar dele É muito foda E é muito foda Como eles brincam com o cenário urbano Pra tá no esporte E o boxe E a coreografia É, porra Caceríno Pô, esse refrão é muito bom Pô, eu só não entendi Que tem Isso é um anti-drop É como A música não cai No refrão Eu não sinto que é um anti-drop Eu, na verdade, não sei explicar o que é um anti-drop Ele pode me deixar tonto Eu não ligo Porra, a música é calma Caralho, a gente não vai passar a metade da música A música é calma Mas eles tão Porrada E isso tá muito bom O cara tá bazucando a câmera Turu, 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 turu E foda-se, tá ligado? Tipo, isso ficou muito bom, pô Isso me hypa, pô Isso me deixa muito hypado, pô É isso que dá o tesão de ouvir a música, pô E eu não sei Tem alguma coisa na voz deles, mano Tipo, Do It Like This tinha essa porra também Que é gostoso de ouvir eles cantar Não sei que isso devia ser qualquer música Mas tem gente que tem um olho, pô O jeito que eles cantavam Do It Like This Por isso que eu volto e meia Volto na minha cabeça O Do It Like This Esse turu, 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 turu Pô, é muito bom, pô É muito bom O refrão também é muito bom Cara, cada vez mais eu tô pausando mais, né, gente Pô Isso é foda, né Volta Pô, isso é áudio da Nike, mano Seco Esse cara é muito pico, né É, muito anti-drop mesmo, né Tem uma quebrazinha De expectativa Eu não sei explicar direito Que é um anti-drop Pô, muito legal Essa parada de olimpíada, pô Mano, o diretor desse vídeo aí Ele tá de parabéns Eu gostei pra caralho O fogo só deu uma matada nos efeitos, né O vídeo estaria perfeito Se não fosse esse fogo Não precisava Porra, olha Foi isso Caralho, muito foda a água Que água foda Caralho, mano Tá, tá, tá Impossível de ouvir a música Mas, porra Isso aqui é muito Muito legal, cara Ó Porra, é, cara É, cara, o efeito bobo Mas ficou muito legal, pô O vídeo tá muito divertido Eu sinto que eles brincam com a música Com a coreografia Com tudo, pô Eles tem muito hip hop, né Muito, muito 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 Porra, eu gostei pra caralho Porra Porra Vamos ver mais uma vez aqui A música que eu pausei 777 vezes, cara Eu gostei pra caralho O chat Pra caralho, mano Esse cara da guitarra É muito pica, né Muito pica, pô Esse início já é muito foda Eu já tinha citado No anime do 17 O quão foda era Eles passando E andando com a câmera Isso é o nome dele, chat Pô, muito foda Pô, isso é muito foda Vai tomar no cu Tem um barulho de De moeda Que parece uma chave, mano Mano, esse cara É o personagem É o personagem Pô Muito foda, pô Essa cena é muito foda Essa também Essa transição é muito foda E o pessoal tá pegando as coisas no ar Foda-se Do, 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 do You wanna Do, 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 do Na, cara, tom Pitchou, do, 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 do Coulda come in the middle of a black Na, mother, dog Dignan, né Look, hey, dog We can never can stop We are I look good I look fine Na, 느낌 그대로 I don't need to take to high road High road I'm a go Ready go And I'm not Now we dance Cause I can't fight this Stealing no more Porra, muito foda o cara da gravada Esse clipe não faz sentido Isso é muito legal Olha isso, cara Porra, cara, eu gostei de todas as partes dessa música, surreal E eles deviam ter usado mais a aguinha foda e menos o fogo Porra, quando a gente viu o teaser aqui na live, eu falei Porra, parece que vai ser muito bom, cara Eu lembrei quando a gente ouvia a música A broca, nossa mod tá de prova Vocês lembram quando eu falei isso, cara? Porra, muito pico Rapaziada, a semana toda, menos segunda e sexta, tem live lá na Roxinha A gente faz live todo dia aí, batendo papo sempre sobre K-pop Então dá uma chance E a gente se esforça muito aqui no canal pra vocês chegarem lá Um beijo